Oi gente, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje, primeiro para agradecer as pessoas que têm se inscrito no meu canal Meu canal está crescendo bastante, já passamos de 200 inscritos Eu estou muito feliz, quero agradecer também os comentários Quero agradecer as novas amizades que eu tenho feito graças a esses meus comentários sobre livros E é isso, eu gosto muito de compartilhar com vocês o que eu penso, o que eu gosto nos livros Para incentivar cada vez mais a leitura e que as pessoas adquiram cultura Que é tão difícil nesse nosso país, certo? Então é isso, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre mais um livro do Aruki Murakami O Caçando Carneiros, espere aí, é já já! Bom gente, vamos lá! Esse foi um dos primeiros livros escritos pelo Murakami, um dos primeiros que fez sucesso E eu acabei passando ele na frente de outros tantos que eu tenho para ler porque eu estava muito curiosa Eu queria contar para vocês o seguinte, nessa história, é a história de um publicitário Que tem uma certa notoriedade, ele e o sócio E eles publicam uma foto de carneiros numa das propagandas deles Uma foto que foi enviada para um amigo desse rapaz E um amigo que está meio que desaparecido, ele não sabe por onde ele anda Bom, aí já fica um certo mistério Outra coisa, nesse livro as pessoas não têm nome, não são apresentadas por nome, tá? Esse amigo dele, ele o conhece como o rato Olha só, para vocês terem uma ideia Ele, o narrador, você nunca sabe o nome dele Ele se apaixona por um modelo de orelhas, acreditem se quiser Porque tiravam foto da orelha dela e a orelha dela fazia sucesso Uma coisa meio louca, assim Ele não sucede enquanto ele não encontra essa moça Ele acaba encontrando e faz dela sua namorada Ele, um cara separado há pouco tempo Um cara meio sofrido e tal Fica muito feliz ao encontrar essa moça E eles começam no romance Aí, de repente, ele é contratado por um... O que eles chamam de o chefe Um cara dizendo que queria muito falar com ele Sobre aquela foto dos carneiros Aí ele, intrigado, vai O cara manda uma limusine buscá-lo e tal Ele vai conversar com o cara Só que ele chega lá e ele fala com o secretário Ele diz que o chefe está muito doente E que oferece a ele uma grande soma em dinheiro Para que ele encontre um carneiro que está naquela foto Aí ele começa a observar a foto Ele fala assim, não, mas esse carneiro... Mas qual deles? Ele fala, não, olhe bem, tem um que é diferente E realmente, havia um que ele tinha uma espécie de estrela Nas costas É esse que eu quero Você tem que encontrar esse carneiro para mim Aí ele fica meio, não sabe o que fazer, né? Mas eu sou um publicitário Não, não interessa Se você não achar, nós vamos acabar com a sua carreira como publicitário Nós temos muito dinheiro Bom, aí ele aceita Pega a namorada e vai em busca desse carneiro Nas montanhas do Japão Eu nem sabia que o Japão era tão grande, gente Pelo que ele fala aqui Eles viajam muitas horas de trem, de ônibus Para um lugar onde havia criação de carneiros E chegando lá Ele acaba encontrando um senhor Ele acaba na cidadezinha E ele vê que a coisa está desandando na criação de carneiros E até que esse senhor o leva Num lugar ermo, muito Uma espécie de uma fazenda muito antiga E chegando lá ele vê Realmente é a paisagem da foto Mas isso depois de muito procurar Eu estou encortando a história aqui para vocês E é todo O tempo inteiro é cheio de misticismo, sabe? Cheio de coisas sobrenaturais Coisas inexplicáveis A menina vai com ele E de repente ela desaparece Ela some, vai embora Ele não entende porquê Larga ele sozinho Numa casa imensa Numa mansão E ele esperando para ver se Alguém vinha encontrar com ele Porque ele precisava descobrir Ou o carneiro Ou o rato Que era o cara que mandou a foto E ali ele começa a refletir Sobre diversas coisas Que foram passando E consegue entender Não vou contar Não vou dar spoiler aqui O porquê de tudo E eu esqueci de contar uma coisa Para vocês, gente Vocês reparam que a capa Tem peixe, né? Por que caçando carneiros? Alguém sabe me dizer? Ele tinha um gato Todas as histórias do Murakami Têm um gato E para fazer essa viagem Que ele ia ficar cerca de duas semanas Talvez mais Ele deixa o gato Aos cuidados do tal chefe Chega lá e fala Não, você vai cuidar do meu gato Aí o cara fala para ele Mas qual o nome do seu gato? Eu vou cuidar Mas qual o nome? Não, não tem nome Como assim? Eu vou dar um nome para ele Aí resolve dar o nome de Sardinha Daí A capa Penso eu Mas então E depois de toda essa busca Ele acaba realmente Entendendo Quem era o carneiro E qual a função dele Na história Mas eu gostaria que vocês Lessem para entender Eu queria só Nisso tudo Você acaba aprendendo um pouco Sobre raças de carneiros Uma coisa que eu nunca me interessei na vida Eu vou ler só esse trechinho Para vocês Os carneiros da raça sul Falk Tem um aspecto estranho O corpo é inteirinho preto Mas coberto de lã branca As orelhas são grandes E se projetam dos lados da cabeça Como asas de mariposa Seus olhos azuis Que brilham no escuro E o nariz longo e volumoso Lhes dão um aspecto estrangeiro Devem ser lindos esses carneiros Gente, muito lindos Fiquei com vontade de vê-los De verdade É... E também tem um trecho aqui Que eu amei Uma citação que ele fez Escutem só Podemos afirmar que vagamos sem destino Por um mundo de coincidências Mais ou menos como uma semente alada Ao sabor da brisa na primavera Mas ao mesmo tempo Podemos também afirmar que coincidências não existem O que aconteceu, aconteceu É claramente passado Assim como o que ainda não aconteceu Ainda não aconteceu E é claramente futuro Em suma, somos entidades passageiras Presas entre o tudo que já aconteceu E o nada que ainda não aconteceu E onde coincidências ou probabilidades não existem Eu queria saber Eu queria saber de vocês, gente Eu queria saber de vocês, gente Nos comentários Me digam se vocês concordam Eu amei essa citação Achei perfeita Uma perfeita descrição, na verdade Do que é o presente Não é verdade? Nós temos que viver o presente Nem o passado Nem o futuro Certo? Então leiam esse livro E comentem E se vocês gostaram Curtam aqui Se inscrevam no meu canal Era isso que eu queria passar pra vocês hoje Beijo Tchau